Começa agora o programa do governador que vai gerar mais emprego e renda para a família rondoliense. Maurão Governador. Pra gerar emprego é preciso produzir. E emprego é assunto sério no governo Maurão. Maurão vai investir muito mais no setor produtivo, gerando emprego e renda para quem quer e precisa trabalhar. Emprego coloca dinheiro no bolso do trabalhador. Emprego movimenta a economia. Emprego dá dignidade e garante o sustento da família. Emprego é com o Maurão. No Maurão a gente pode botar fé. No Maurão a gente pode confiar. Maurão é gente como a gente. Bote fé. A geração de emprego será prioridade no meu governo. Para gerar mais emprego vou movimentar toda a cadeia produtiva do Estado. Quero trabalhar na redução de impostos, na melhoria da infraestrutura, para que as indústrias, o setor de serviço e a agropecuária possam produzir mais e crescer. Com isso nós vamos abrir mais vagas de emprego para a população. Várias atividades, né? Não só agricultura, tem a pecuária, tem o minério, tem a madeira, tem o gado de corte, tem as universidades. Então isso aí que fortalece o Estado. Eu e minha família somos o Maurão. Somos o Estado do Maurão. No Maurão eu boto fé. Ele tem a experiência e a capacidade que precisamos para fazer Rondônia seguir em frente. O Maurão é o meu candidato a governador. Eu confio no Maurão. O Maurão me ajudou a governar. Somos todos o Maurão. É que é isso? O Maurão. O Maurão. O Maurão. O Maurão.